Eu só bebi um pouco de mais, quero te dizer o que eu sinto Preciosa pra caralho quando rio Te deixo louca quando é trajetinho Mina, eu me perco no seu olhar Pesava dizer que vou ser minha Mãos no seu corpo, tempo eu não quero perder Parece pra sempre, mesmo sendo só essa noite Apenas tente aqui, passe essa noite aqui Minha Não desvio o olhar, só quero falar Feliz por você estar viva Juro que eu vou se você também for É só falar Mina, eu faço qualquer coisa Pra feliz te deixar Só quero dizer Que cê tá bem Revirando a minha mente Mesmo quando chove cê ainda vai brilhar Você é fogo Uma estrela como a Mariah Isso é incrível, uma noiva vai virar minha Minha Mãos no seu corpo, tempo eu não quero perder Parece pra sempre, mesmo sendo só essa noite Apenas tente aqui, passe essa noite aqui Minha Não desvio o olhar, só quero falar Apenas tente aqui Obrigado.